Olá, sou o Fabio Dantas e vou ensinar a vocês um ritual de prosperidade muito simples, esse banho aqui de ervas, você vai pegar um punhado de manjericão, colocar aqui na água, pode ser um litro, pode ser dois litros, vai pegar também três folhas de louro, vai colocar na água e vai macerar, macerar esse processo aqui que eu estou fazendo com as mãos, fazer seus pedidos de prosperidade, tudo que for para desbloquear aquilo que não está dando certo, vai sair tudo, depois você vai colocar um pouco de alfazema, simples assim, vai tomar seu banho normal e depois despejar do pescoço para baixo e estar o seu banho de prosperidade que você pode fazer sempre que precisar.